Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma receitinha hoje, gente. Hoje nós vamos fazer um bolinho aqui, uma receita fácil, mas nós vamos fazer um bolo de suco de tangerina, tá? Então, se você compra tangerina, se você não usar rapidinho, elas cabem estragando. Então, eu vou usar essas mexerica aqui, essas tangerina aqui, ó. Eu falo tangerina, né? Então, nós vamos fazer um bolo de suco de tangerina. Nós vamos fazer, tá? Então, aqui nós vamos usar quatro claras. Tem quatro claras aqui. Nós vamos bater ela bem, ó. Dá uma boa batida nela. Então, demos uma boa batida, nós vamos colocar duas gemas. Então, nós vamos fazer um bolo de suco de tangerina. Vamos colocar gotas de baunilha. Pode colocar umas dez gotas. Uma pitadinha de sal. Uma xícara de açúcar bem cheia. E aí, nós vamos acrescentar o bolo de suco de tangerina. E aí, nós vamos acrescentar o bolo de suco de tangerina. Vamos acrescentar meia xícara de óleo. E vamos acrescentar 200 ml de suco de tangerina. Você vê que o suco de tangerina, gente, ele é bem amarelinho, viu? Bem alaranjado mesmo. Ó, pra você ver a cor que fica. O suco de laranja é mais claro. Esse é mais alaranjado, ó. Você espreme a mexerica e deixa que esse bagacinho que cair, você deixa. Aí, vamos acrescentar duas xícaras de farinha de trigo, bem cheia. Se for necessário, depois a gente põe um pouquinho mais. Mas como ele é um bolo grande... Então, meus amores, ó. Mexi bastante, pra ele agregar bem a farinha, ó. Duas xícaras bem cheias. E nós vamos colocar o... Uma colher de sopa, ó. Cheia, tá? De fermento. Uma tampinha dessa, gente, é uma colher de sopa. E olha que massa linda, gente. Que fica isso aqui. Uma massa super leve. Fica. Então, meus amores, a massa ficou pronta, ó. Mexeu bem. Nós vamos colocar... Pra assar. Ele vai dar um bolo lindo, gente. E delicioso. Então, eu vou levar pra assar no forno 180 graus. Por mais ou menos 45 minutos, 50, tá? Então, meus amores, nosso bolo ficou pronto, ó. Pra ficar assim, gente, 50 minutinhos, tá? Tá morno ainda. Ficou 50 minutinhos no forno. Deixa ele dar uma esfriada, pá. Pra ficar mais fácil, né? Pra nós tentar tirar. Então, meus amores, como ficou lindo, ó. Nosso bolo. Maravilhoso. Bolo de tangerina, gente. Bolo simples, né? Se você quiser fazer uma cobertura, você faz. Senão, você pode servir assim mesmo, ó. No café da tarde, no chá, né? Maravilhoso, ó. Pode pôr até a mexerica aqui, a tangerina aqui, ó. Pra você servir. Ela tá limpinha, gente. Ela foi lavada. Pra você servir, tá? Então, essa é a nossa receitinha de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, gente. Fica com Deus.